Residencial Parque Maia de volta no Shop Tour. A localização já é show de bola, porque fica aqui em Guarulhos. Guarulhos é a segunda cidade mais populosa de São Paulo e nem por isso perdeu suas raízes, ou seja, tem muito verde aqui. E o Residencial Parque Maia fica ao lado de um parque que é um dos parques mais conhecidos e mais visitados de São Paulo, que é o Parque Maia. São 40 mil metros quadrados de muito verde para você e toda a sua família, mas fica a 50 metros. Então você vai vir para cá, vai conversar com o pessoal, tenho certeza absoluta que você vai adorar. Primeiro, por causa da localização, você tem o Carrefour aqui, você está a 5 minutos do centro de Guarulhos, McDonald's, Habibs, tem escolas, toda a infraestrutura de Guarulhos. Todos os bancos você vai encontrar aqui, ela fica paralela à Avenida Paulo Fachini. O que mais você tem? Olha, os apartamentos são 4 por andar, tá? Então você tem um... Ah, tem mais uma coisa que eu achei interessante, que é o seguinte, é o térreo elevado. O primeiro andar fica a 13 metros de altura, quer dizer, então você tem toda a vista panorâmica, você tem muita segurança, porque a segurança é 24 horas e os apartamentos 4 por andar, como eu falei. São duas torres, condomínio fechado, com segurança 24 horas. Tudo o que você precisa para você e toda a sua família morarem muito bem numa região privilegiada. Na área de lazer, aí para, presta atenção, você tem piscina adulto e infantil, quadra poliesportiva, playground, salão de festa, sala de ginástica, sauna com ducha e repouso, churrasqueira, entrada do apartamento, que são apartamentos 3 dormitórios, 1 suíte, 2 garagens cobertas, tá? E livres, ou seja, a garagem é só sua, você não vai ter aquele susto de chegar e falar, puxa, tem alguém na minha garagem. Não, não vai ter. Entrada pela lateral do prédio, o que facilita muito mais, porque nessa rua lateral só tem esse empreendimento, então você poderia dizer que até é uma rua particular. Não é, mas poderia se dizer, tá bom? Você vai dar uma entrada pequena, a partir de 3.640, isso pode ser dividido. Vem conversar com o pessoal aqui, vem chorar com eles que eles são bons de negócio. E prestações de 580 reais, você ainda tem parcerias com grandes empresas com 10% de desconto à vista, divididos em até 18 vezes. Vem conhecer, vem saber mais informações. Eles entregam pra você o apartamento com pão de açúcar delivery, TVA por um ano, segurança 24 horas, como eu falei. Dia segunda, segunda das 9h19, na Avenida Salgado Filho, 1031, Parque Maia, em Guarulhos, incorporação e construção em Cossu, Vendas, Itaplão. Telefone é o 208 8074, Residencial Parque Maia. Muito verde pra você, não perca.